Um jacaré medindo aproximadamente um metro e pesando cerca de oito quilos foi resgatado pelo JEPA em um pátio da PRF. Um golfinho que estava ferido e não conseguia sair da beira da praia foi resgatado por prepostos do IMA e da Guarda Civil. O animal foi encaminhado para o Instituto. Alunos da GCM participaram da palestra Operações Especiais com o Estado de Espírito ministrado pelo instrutor Márcio Monteiro Matos, que também é policial civil lotado no Centro de Operações Especiais. No dia seguinte, a palestra foi ministrada pelo Grupo Saúde e Vida a partir de uma parceria com a Gerência de Desenvolvimento Humano por meio do Centro de Formação. Na sexta, aconteceu as comemorações ao dia 2 de julho, que celebra a independência da Bahia. Este ano, mais um sem festa, o evento não contou com a presença do público, mas a cerimônia contou com a presença de algumas autoridades e a GCM atuou para evitar aglomerações.